OBI 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 Reparto o braço e nem consegues caro de pé Minha vida é assim e eu trago um fumo ou um quilo Se tu andas a pé, eu ando tranquilo Rap ou rap te representa a ligada da postura e esquerda É assim mas o facto tens a mente que eu estou mais furto Ouvi, ouvi, não vai cair no meu nome 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 Dizemos que é um dia que não estamos para brincadeiras Hoje as vossas festas vão ser nas nossas maneiras Volte a desistar, putos a fazer as neiras Todos a curtir, de mau casero em batreiras Temos que cobrir sem levantar suspeitas A bala divulgou, não temos da bandeiras Sempre a girar com as nossas rameiras Todas exibidas com grandes cadeiras Sendo ao nosso lado, apoiar as nossas merdas Somos mais pesados, caso não te lembres Já ouvi dizer Basas tu arrebentas Tem um voto agensivo que nem aguentas Agora o dono é contigo então não te metas Mudas todos juntos a mostrar as tuas paletas O que é que acontece? Puxar-se de carteiras Basas, siga-se Ouvir, ouvir, não vai cair Ouvi, ouvir, não vai cair Ouvi, ouvir, não vai cair Ouvi, ouvir, ouvir, não vai cair Ouvi, ouvir, ouvir, tu trato foi o compromisso Música é no ouvido, mais um sentimento nisto Estarmos juntos, riste E música para mim é isto Bito e pato sobre zeta Fazer rap sem produzir Já tu arrebots e viste Sabe de lá o que é estar ativo Nunca vais perceber ao fim O grupo é interativo Interatão não sais vivo Trago linhas de incentivo Quando rio, não rio, mutilo Num asilo sem motivo Cada vez me vejo mais vivo Como a Karen sem mágica Não preciso introdujar brotes E se não tiver o meu parto Afaste o mundo sem mágoas Esmargo rapas com páginas O merda faz assim Em real e sem sábias É isto de cima O rapper do make-up Precisa de táticas É por isso que eu te termino Num rap não há espaço para máquinas Então não falho com a mira Sou piso quem me fatiga Porque os atos nada matimos Nem que tu faças figas Ouvir, ouvir, não vai cair 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 Ouvir, ouvir, não vai cair